Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A etapa vai ser afetada, sim. Nós tivemos aqui a grata satisfação de ter um cubano na primeira etapa, quando veio aqui, foi criado o programa Mais Médicos. É bom a população recordar que teve uma época que nós tínhamos quatro postos de saúde e apenas um funcionando, faltando três médicos. E aí com o programa Mais Médicos, graças a Deus, foi preenchido esses cargos aí. E aí tivemos a satisfação de ter o doutor Júlio, o primeiro cubano que esteve aqui, que imprimiu um outro sistema de medicina, um sistema de medicina preventivo, vamos dizer assim, onde se elimina um pouco o remédio e se usa mais, elimina vários remédios e usa só aquele que está precisando, numa consulta detalhada. O doutor Júlio venceu os três anos dele e foi embora. Veio a doutora Silvita e ela está aqui, tem um extenso tempo para ficar aqui, se não fossem essas declarações aí do governo, onde os cubanos tomaram aí a decisão de deixar o nosso país. Vai afetar TAPs com certeza, porque teremos um tempo até vir outro mais médicos. Tomara Deus que a gente consiga. Então, um brasileiro, hoje nós temos três brasileiros fazendo o programa aqui. Esperamos que venha mais um para preencher esses 25% que ficará descoberto. Na verdade, não é só a população pobre que vai ser afetada, vai ser uma população do bairro onde está situada a unidade de saúde, porque a saúde hoje é universal, ela se estende a todo mundo. E eu acho que quando a Zero Hora fala isso, ela se foca mais no Nordeste, onde tem uns difíceis acessos, vamos dizer assim, onde os médicos brasileiros não quiseram trabalhar e somente os cubanos toparam essa parada aí para regiões longínquas. Então, eu acho que é isso que eles falam. Mas aqui, nós, no nosso caso, nós ficando um tempo sem médico, sem dúvida nenhuma, na faixa de 4.500, 4.600 pessoas serão afetadas, porque nós vamos ter que realocar eles para outros postos de saúde. Nós já temos comunicação com a FAMURS para nós entrarmos aí fazendo uma campanha e também logo em seguida, assim que estiver sinalizado, porque ainda não está sinalizado pelo governo brasileiro, quando tiver esse sinal aqui, a notificação, automaticamente a gente vai precisar de agilização para que se tenha substituição. Então, lamentamos novamente esse caso e volto a salientar que o governo nem entrou ainda e o que está prejudicando são as declarações. Se o governo ficasse quieto e fizesse as ações a partir de janeiro, até lá seria um outro mundo. E o que está dificultando muito são as declarações que impactam nos governos de Cuba, por exemplo, que é um governo diferente, e que nós temos que perguntar, na verdade, para as pessoas que estão aqui cumprindo esse programa, os médicos. Para saber se eles estão satisfeitos com esse programa de Cuba ou não. Não cabe a nós brasileiros, na minha opinião, opinar sobre um caso que é política de governo. Se eles estão aqui porque tiveram essa oportunidade e eles têm que dizer se está bom ou está ruim. Se não houver a substituição, nós teremos novamente falando que nós vamos ter que remanejar essas pessoas daquela região afetada para outra região ou nós colocarmos um médico temporário para atender ali. Não vai ser um atendimento 100%. Então a gente tende a pressionar para que realmente haja a substituição. E, de fato, faz muita falta um médico naquele determinado bairro. Hoje nós estamos num programa, inclusive, já com visita médica. Nós temos o quinto médico fazendo isso, que é o doutor Vicente, indo naqueles casos mais complexos, que a pessoa não pode se deslocar visitando em casa. Então a gente tende a, talvez, contratar um outro médico, só que isso vai impactar novamente no orçamento da Prefeitura. Eu sou suspeito de falar na saúde de TAPS porque faz cerca de dois anos que eu acumulo o cargo de secretário de Saúde. Tenho uma coordenadoria, tenho uma equipe que trabalha coordenada pela Daiane. E digo assim, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel de saúde básica, fazendo as remoções que têm que ser feitas para a saúde, média complexidade para Camacuã em termos de parto e traumatologia, e o restante dos nossos doentes mais complexos indo para Porto Alegre. Hoje sai dois ônibus de TAPS todo dia, os carros não param nunca, é uma demanda que só cresce. Mas eu acho que nós estamos atendendo, se eu pudesse dar uma nota, daria uma nota de sete para cima. Porque vejo acontecer casos muito ruins em certas regiões, e não é o nosso caso em TAPS, a gente tenta sempre resolver, telefone ligado 24 horas e tentando resolver. Há pouco eu estava resolvendo uma senhora que está com um problema de uma cirurgia toráxica, e a gente está resolvendo isso, juntamente com a justiça, e agradecendo até pela justiça ser coesa nesse caso, para ver se a gente consegue a vaga para essa senhora fazer essa cirurgia. Então a gente se envolve 24 horas, e a minha opinião é essa, eu acho que nós estamos regular para bom.